E aí manos, beleza? Quem tá falando é o Patife, no vídeo de hoje vamos trazer um jogo, um vídeo de sim, um World of Warships É assim que se fala, né? O nome inteiro é muito difícil, esse é o nome mais difícil que tem, é o World of Warships É tipo o World of Tanks, tá? Inclusive da mesma empresa, mas ele é de navios de guerra Quando a gente falava desse jogo, eu falava, caraca, velho, mas qual a graça, né? Em mar aberto, ficar trocando títulos, que chato Eu juro pra vocês que eu pensava que era muito chato, eu tinha um preconceito meio forte com esse jogo aqui Até, amigos, que eu joguei, e ele é muito legal, ele é muito dinâmico, ele é muito insano Ele chega até a ser mais dinâmico que o World of Tanks, por incrível que pareça, eu gostei para cacete Como eu nunca tinha trazido aqui, foi até pra eu mesmo aprender a respeitar aí o meu próprio, né? O que as pessoas me recomendam e tal, esse mesmo preconceito todo que eu joguei Aí eu deixei de trazer um vídeo pra vocês, tá? Em evento de Halloween, então tem uns navios muito loucos Olha os gráficos, é muito bonito E olha esse navio, que da hora, todo bonitão Tem outro aqui, ó, tem o Blade, olha, olha que louco, tio Então tem muito navio da hora, e você fala, caralho, Patimai, calma Vamos até o final, e é o seguinte, tem link de uma promoção rolando aí na descrição Todos os detalhes dela estão informados ali Quando eu for anunciar o resultado da World of Tanks que rolou semana passada Eu já anuncio também o dessa promoção que vai ter aí do World of Warships Tem camiseta, tem pin, vai ter muito prêmio pra vocês Vai ter muita gente chateada, então é só entrar ali e seguir as instruções da promoção que está no topo da descrição Beleza? Então, estamos aqui nesse cenário e eu vou buscar uma batalha Quando a Shell só precisa escolher qual navio que eu vou Eu joguei com o navio japonês que eu tava aqui Tem aquela mesma pegada, sabe? Vocês escolhem o navio de acordo com a nacionalidade dele, né? Então, tipo, eu joguei com esse aqui agora há pouco Ele é bonzão, mano Porque ele manda dois tiros simultâneos, é muito louco Vamos pro jogo, daqui a pouco eu mostro para vocês Então, beleza, já voltamos A parada já está começando Eu estou com o navio... Caraca, é muito da hora, velho, olha esse cenário Então, pera, ó, galera Tá vendo esse monte de bolinha amarela que tem ali na minha visão ali? Ah, vocês podem me adicionar no jogo É parte de fio do Nick aqui também, beleza? Aquilo ali são todos os meus canhões, né? Então eu preciso, por exemplo, posicionar desse lado aqui, ó E aí os canhões que puderem ser utilizados Eles vão aparecer ali no centrinho, né? Então, tipo assim, no momento eu tenho vários canhões que podem ser utilizados Eu tenho ali outros tipos de tiro E tem navio que solta a nave É uma parada muito louca mesmo E eu estou com um dos navios especiais aí do Halloween Eu não sei como é que está a liberação disso aqui Ai, cacete! O maluco ali levou um hit, calma A pegada da treta é a seguinte Trocar tiro reto não vale muito a pena Porque a gente tem poucos canhões na parte da frente do nosso navio Eu consigo alcançar esse cara aqui ou não? Deixa eu ver Arrisquei, vamos ver Aquele tirinho amarelo ali é meu, ó Se eu acertar eu gasto mais tiros Porra, acertei Vambora, vai Mandei bala Mano, eu tenho 14 canhões, velho Porque eu estou com o navio bolado E ó, meus tirinhos ali, ó, voando Boa, garoto, tem 4 mil de dano, velho Eu sou um navio bem forte mesmo Provavelmente bem lento, né? Cara, agora que eu me liguei que eu estou andando meio de lado Mas deixa eu me posicionar melhor aqui Beleza, eles estão com forças inimigas vindo daquela lateral É um navio? Tem um navio ali atrás Eu vou ficar de lado pra ele Porque a lateral do navio tem mais canhões Calma, posiciona Tem que posicionar com muita calma Ele é um jogo realmente de muita concentração Então, meu, eu tenho mais canhões nas laterais do navio, né? Então você tem que tentar se posicionar Pra dar o máximo de disparos possíveis Eu vou dar um só pra testar aqui a distância Ó, meu tiro passa por cima ali da montanha Eu acho que vai pegar nele, mano Bang! Beleza, vamos lá Vai, ó Ó, estou dando vários cliques, hein? Por quê? Porque eu tenho vários canhões O foda é que eu tenho que recarregar todos eles ali Boa, mandei bem, mandei bem Dei bastante hit no maluco ali Deixa eu diminuir um pouco a minha velocidade Espalhar um pouco mais os tiros É importante também a gente ter noção De que local que está saindo o nosso tiro, né? Então, pra saber mais ou menos a física Que o tiro tem que pegar Eu acertei hit para cacete Recarreguei todos e vambora Nossa, arrebentamos, hein, maluco? Choveu bomba no cara ali Você tá maluco? Tá errei alguns tiros Deixa eu dar uma olhadinha ao meu redor Aqui, eu estou indo em direção Aquela pedra ali Que era um pouco perigosa Porque eu posso acabar batendo Então eu vou ter que girar o meu navio Ele é técnico, mano É um jogo que além de toda habilidade Você tem que ser técnico pra cacete Você tem que ser cauteloso pra cacete Destruímos o... Puta, velho Tem muita coisa aqui, mano Não, a torre daqui caiu ou não? Não caiu ainda E, mano, distribuir o dano é sempre bom Porque meu time consegue finalizar qualquer coisa A gente tem um alvo aqui, ó Ele tá andando meio que nessa direção Vamos mandar um tiro no reto aqui Eu acho que eu errei, hein? Acertamos Boa, caiu aquele navio ali Tem uma torreta ali E tem essa aqui Essa aqui foi pro brejo, pelo jeito, né? Foi Essa aqui foi pro brejo, beleza Vamos focar, então Aquela ali tá osso, hein, mano? Tá dando dano para cacete Eu tô a nove quilômetros dela Cadê o outro navio? Ó o cara indo na direção ali das pedras Acho que ele não viu, velho Eu tenho que diminuir um pouco a velocidade Tô com meia marcha aqui Não, três quartos de marcha Meia marcha Meia meio turco Não sei como é que faz isso aí Meio... Eu não sei qual que é a linguagem naval, velho Desculpa, galera Deixa eu virar ele pra cá 8.9 quilômetros E vou aumentar um pouco a velocidade aqui, mano Olha a música Meu Deus, que emocionante Vambora Tá ali o meu alvo É aquele cara que eu tava sentando bala, não é? Ó, tenho visão daqui? Tenho Arrisquei Vamos ver o que vai acontecer Outro Justo ele por cima Vai Outro Acertei, acertei Por trás da montanha, velho Olha como é tático esse bagulho, velho Meu Deus, que foda Nossa, que feio, né, mano É muito ruim ser preconceituoso Nunca ser preconceituoso, velho Experimentem os jogos Somente porque o World of Warships é de graça, né, brother Então não tem nem porquê você não testar o jogo Antes de pensar qualquer besteira Que vacilão Que vacilão Nossa, olha isso Tá, eu tenho que atirar um pouco mais pra frente Que errei muito tiro nesse cara Beleza, então mais um aqui Ele é muito resistente, mano Errei de novo Como eu falei, a posição do canhão é sempre muito, ó Vou atirar com o canhão 1 agora, ó Vamos ver, isso Agora com o 5 Boa, garoto Eu errei Errei que fez É muita coisa pra se concentrar na tela, mano Aqui, ó Vai Aqui E se eu virar um pouco, ó Os outros canhões não chegam Porque eu tô meio de lateral Tirei todos os canhões que eu tenho Tô mandando uns leves ajustes na mira O que foi uma merda Porque eu acabei errando mais tiros Diminui bastante, beleza Tô pra parar Mandei comando de parar Virando o navio Pra que eu tenha mais canhões pra atirar nele Ele tá de frente pra mim Pra ele é uma desvantagem Olha eu Olha o tanto de tiro que eu dei Porque eu tô virado de lateral pro cara, velho Olha isso, olha isso, olha isso Ah, ele tá acelerando Ele tá acelerando Eu tenho que tirar um pouco mais na frente dele aqui Boa, garoto Vamos acelerar um pouco Full speed Velocidade máxima à frente, senhores Prepararam canhões Alba 3.1 km destruído O Transilvânia parou E tarefa adicional falhou Eu não sei do que estamos falando Mas vamos nessa Temos inimigos a 6 km O que eu tô escoltando? A gente tá escoltando esse brother aqui, ó Pera aí, diminuiu um pouco a velocidade Diminuiu a potência, senhores Viraram à esquerda Beleza, eu tô lateral ali, ó E a gente tá tendo que proteger o navio Trax Mano, eu tô muito tenso, velho Ali, ó, nosso alvo é ali, ó Será que pega daqui? Eu tô com o navio lateral Não deu, não deu, não deu Para de gastar tiro Senhores, economizem munição Tá, tem um alvo ali Velocidade máxima, senhores Temos um alvo à frente Pernacov, inclusive Vambora Deixa eu mandar um tiro aqui Deixa eu ver se chega nele A galera já manda logo a saraivada de bala, velho Sério, louco Mandei 3 balinhas 3 balita Vamos ver se pega Eu acho que... Pô, errei, sério Ih, tem mais um navio ali, ó Eita 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 Peraí Diminuir a velocidade Virar pra direita E botar a mina naquele cara ali, ó Estamos posicionando Calmou Calmou Meu caminho é aquele ali de fundo Galera, o link pra baixar o jogo Tá aí na descrição Como sempre É de graça Boa, garoto Estamos acertando vários Estamos acertando vários É da hora que tem um amigo nosso ali também Mandando bala Todos os nossos cães estão recarregando Vamos deixar todos recarregar, velho Eu vou chover bala nesse maluco aqui, ó Posicionei muito bem É agora Mandei todos Mandei todos Nossa senhora, maluco 1115 de dano Explodiu Beleza, vambora Tô na área de proteção aqui ainda Do nosso amiguinho navio Cara, a gente tem um navio ali na frente Eita, eu tô de lateral pra esse aqui Tô na velocidade máxima, meus senhores Temos navios aqui no nosso alcance Bombardeio Os cães estão virando ainda A gente deu bastante dano Boa, Alec Boa, Alec Ali na frente nós temos uma catapulta E aqui na lateral nós temos 5.4 km Esse aqui é o que tá mais próximo, né Pois é, ele mesmo que tá mais próximo Ele é o meu maior problema Tem aquela catapulta no final Mas esse dia tem caras focando nela Então, estamos velocidade máxima A frente, senhores Vamos tentar jogar a nossa A nossa frente O que a gente vai pegar Tem três navios indo dessa direção Oficialmente eu preciso Dar a minha lateral do navio pra eles Vai, 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 vai Boa, caiu mais um Vambora Beleza, eu preciso dar a lateral ali pra... Eita, nós A gente tá cercado de tiro Mano, o certo agora Era eu passar na frente do nosso navio Aqui pra eu proteger ele Pra eu chamar a bala E não ele A 6 km Uma torre com o pé na cova ali Eu tenho alguns torne... Alguns sorpreens que eu acho Conseguem pegar nela Deixa eu ver Não, não consegue não Ela tá coberta pela montanha Tem inimigos nas laterais Vamos jogar aqui A lateral esquerda Agora é bom Porque, mano Nesse jogo Como você tem armas Dos dois lados do navio Você consegue atirar Pros dois lados, né, jovens Eu atirei aqui pra direita Pra ajudar o time desse lado E agora vamos focar Nesses aqui na esquerdinha Caiu a torre Foca nesse navio aqui, ó Foda que tem canhão Que tá na frente Que tem que virar, né Se você clica um pouco antes Não vai adiantar nada Belíssima bala Belíssima bala Vamos lá Vamos dando uma canção Nesse aqui, mano Se a galera O pessoal tá com uma mensagem bizarra aqui Que não é pra mim Acho que o cara errou do celular Diminui velocidade Vambora Um quarto só da velocidade máxima O cara tá com o pé na cova Meu time tá todo cercando O maluco aqui no tiro Eu levei tiro Eu levei tiro da direita Tô pegando fogo Consegui controlar o incêndio Com meus extintores Esse é o lado Que tá a merda toda rolando Jovens Pera aí Vamos pra cá, ó Beleza Finalizamos o incêndio Mas tamo levando muita bala Tamo levando muita bala, véi Diminui Vamos jogar até um pouco pra trás Não sei se esse navio vai pra trás Se ele for Eu quero jogar um pouco pra trás dele Você é meu alvo, amigo Tá muito colado aqui Vambora Capricha Bora Eu apertei o T Eu nem sei o que ele fez Ferrou Ferrou Alarme de incêndio Tá tocando Não tenho como apagar o fogo Acabou o meu incêndio Preciso de um minuto ainda 40 segundos Derrubamos mais um Tô pegando fogo Tô pegando fogo, bicho Esquerda limpa Tem cara atrás, velho Tem cara atrás, velho Meu Deus, como assim? Boa Não, não cai ainda não Não cai ainda não Tem um cara focando nele Eu vou ajudar aqui atrás também 20 segundos pra eu conseguir apagar o incêndio Tô pegando Tô tomando muito dano, velho Tô tomando muito dano Tá, eu não tenho visão pra esse cara não, velho Tem muito cara atrás Tem muito cara atrás A minha frota tá indo pra frente A gente tem dois inimigos nas frentes Um de cada ponta Amigos, a gente tem três aqui de um lado Eu vou cuidar do outro Então Velocidade máxima, senhores Estamos quase cumprindo nosso objetivo Foco frontal Eu tô imobilizado Incêndio, resolveram o incêndio, senhores Apagamos o incêndio, ok Na vira nossa lateral direita Eu vou virar com tudo Eu preciso me defender Eu preciso me defender desse lado Foi destruído meu rasput Ai, jovens Isso foi muito divertido Isso foi muito tenso, né E eu acho que agora vai acabar Eu posso até expectar os nossos amigos aqui Muito difícil mesmo Muito difícil mesmo A gente tentando ultrapassar Os caras tentando derrubar Foi muito embaçado Principalmente esses ataques de trás Foram eles que ferraram com a gente Mas eu espero que tenham gostado Como eu falei, o link para dar a luz Tá aí no topo da descrição Assim como também a promoção É só seguir os passos Quanto mais coisas você quiser Se tiver descrito lá Seguir a Wargame no Twitter Compartilhar esse vídeo Mais chances que você tem De concorrer aos prêmios Estão muitos prêmios, tá Só pelo que eu vi ali Personais que são 11 vencedores Em cada jogo Então aproveita que a chance é boa Muito obrigado Um beijinho Até a próxima Tchau